Música Senhores telespectadores da UNITV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15h. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a satisfação de receber como convidados o cartunista e pesquisador José Roberto Lopes, o Zé Graúna. Ele que iniciou suas atividades como artista gráfico no ano de 1985 e publicou charges e ilustrações no Jornal do Comércio. Idealizador e organizador da exposição de caricaturas e ilustrações, imenso cordão, no Museu Nacional de Belas Artes, por ocasião do cinquentenário do compositor Chico Buarque de Holanda. E, desde o ano de 2003, assina a coluna Desenhar-te no Jornal de Letras, editado pelo acadêmico membro da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Nisquier, entre outras realizações. E a nossa queridíssima Renata Palmiere, que realiza belíssimo trabalho na imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, brilhantemente presidida por Arônio Zaguer. Boa tarde, José Roberto Lopes, Zé Graúna. Boa tarde. Boa tarde, Renata Palmiere. É uma satisfação recebê-los aqui em nosso programa. Vamos iniciar a série de entrevistas com a Renata Palmiere. A Sala de Cultura Leila Diniz está completando dois anos. O que o público pode esperar para esta tão aguardada festa? Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Mônaco. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse programa, trazendo cultura, trazendo arte para o público telespectador de Niterói, da região metropolitana. A Sala de Cultura Leila Diniz é o espaço cultural da imprensa oficial. Está completando dois anos agora, no dia 1º de julho. E nós vamos trazer para o público, com muito carinho, com muito amor, uma exposição sobre a Leila Diniz, que é a nossa homenageada, o nome da sala. Essa exposição, com certeza, o Zé vai falar um pouquinho melhor depois, mas são artistas brasileiras retratando a Leila Diniz, várias maneiras e várias manifestações, esculturas, pinturas, desenhos, enfim, que o Zé vai falar melhor. A Sala de Cultura está preparando esse evento. Vai ter também uma apresentação do projeto Jovem Aprendiz Música na Escola, com músicas também da época em que a Leila Diniz estava aqui entre nós. Infelizmente, ela faleceu num desastre. Mas a gente, com muito carinho, representa a Leila, está sempre disposto a receber todas as manifestações. A gente recebe muito elogio com relação ao nome da sala. E esses dois anos têm contemplado isso para a gente. A gente recebe muito carinho por ser a Sala Leila Diniz, por ser... Acho que a gente, a imprensa oficial acertou em cheio no nome da Leila Diniz. É muito prazeroso estar trabalhando, representando uma sala de cultura com esse nome tão forte. É um nome muito, muito querido. A gente tem muito prazer em estar trabalhando lá. É realmente Leila Diniz uma figura extraordinária, uma personalidade que muito fez pela arte, pela... E merecedor dessa belíssima homenagem. É uma sala de cultura realmente belíssima, né? Foi palco de inúmeros eventos. Lá estive presente. Inclusive, num evento em que fui homenageado, saí de lá, realmente foi uma tarde que me emocionou muito. Parabéns à Leila Diniz, parabéns à imprensa oficial do Estado do Rio de ter uma sala tão bela como é a da imprensa oficial. É, na verdade, o espaço é muito prazeroso. Tem um jardim lindo, inspirado em Bulemax. A gente tem um lago. E fica aqui o convite para as pessoas que não conhecem ainda o espaço estar lá, participar dos nossos eventos, das nossas exposições. Realmente. Vamos ao nosso Zé Roberto Lopes, o Zé Graúna. Por que homenagear Leila Diniz com uma exposição coletiva somente com mulheres desenhistas? Nos fale. Seria, teoricamente, mais fácil a gente fazer uma exposição mista ou só com homens, né? Onde a maioria desse tipo de arte prevalece a figura masculina. Então, para mim, é um desafio a gente privilegiar as mulheres num evento que está homenageando uma mulher que é, na verdade, uma rompedora de barreiras. Eu cheguei a fazer um pequeno texto que vai circular agora no Jornal de Letras em que eu falo sobre a importância dessas figuras como a Naita Fé, que foi a nossa primeira caricaturista, a Chiquinha Gonzaga, que também é uma outra pessoa que passou em cima daquele machismo da época. Então, a gente trazer um tema como Leila Diniz e entregar nas mãos de mulheres artistas, eu acho que é muito mais legítimo, porque a gente, enquanto homem, obviamente eu tenho a minha visão do que é o machismo e tal, mas a mulher sabe muito mais do que é que ela passou para conquistar o espaço dela. Então, eu preferi planejar esse evento com mulheres. É muito complicado, porque nós não temos uma quantidade de desenhistas mulheres no Brasil na mesma quantidade dos homens, mas as que nós temos são extremamente talentosas e não deixam nada a dever ao trabalho feito pelos desenhistas homens. Então, eu escolhi um pouco mais de 30 artistas do Brasil todo, não temos só no Rio de Janeiro, tem artista de Campinas, tem artista do Recife, tem artista do Rio Grande do Sul, de várias gerações, nós não temos... Eu tive uma preocupação em trazer, obviamente, algumas veteranas, porque dá o valor ao evento, você mostra a experiência dessas artistas, mas também em trazer gente jovem, meninas, tem pessoas extremamente jovens na exposição. Então, o motivo é esse. Eu acho que é ninguém melhor do que a mulher para homenagear a outra mulher. É, realmente. E a Leila Diniz realmente é digna das homenagens que serão prestadas, que vêm sendo prestadas lá na Sala de Cultura, e eu fico muito feliz com isso. Agora, outra coisa, Zé Grauna, que critérios que você usou para escolher as artistas participantes? Eu tive a preocupação em, primeiro, escolher aquelas que têm uma presença marcante na história das artes gráficas brasileiras. Então, tem, por exemplo, a Yara Souza, que é uma artista extremamente importante, que passou pela Bloch, a extinta Bloch, passou também pela Editora Abril, nós convidamos a Marguerita, que é a primeira diagramadora num jornal como o Jornal da Tarde, por exemplo, que também, infelizmente, já não existe mais. Então, eu escolhi algumas veteranas e depois misturei com algumas meninas, algumas jovens, algumas até bem jovens, vocês vão ter a oportunidade de ver, para poder a gente ter a visão daquelas pessoas que passaram pelos problemas que a Leila passou, que é a censura, que é a repressão, e também ter a visão de uma artista jovem que pegou o país em plena democracia, mas que, para fazer alguma coisa sobre ele, teve que estudar, voltar um pouco nesse passado recente, a gente ver qual é a posição dessa artista de hoje em relação ao que ela não viveu. Então, o critério é basicamente esse, é a gente misturar visões, não só de estilos, mas também da sua visão política, social, comportamental. Perfeito. Voltamos à nossa Renata. Renata, um dos projetos que realmente faz sucesso aqui no município de Niterói é o Giro Cultural, idealizado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, que tem como presidente, já falei, o Haroldo Zaguer. Eu gostaria que você falasse um pouco dos projetos Giro Cultural e também o Jovem Aprendiz, a Música na Escola. Você poderia nos passar algo a respeito? Com muito prazer, Mônaco. A Sala de Cultura Leila Diniz tem dois projetos pontuais. Um que é o Giro Cultural, que acontece todo segundo sábado do mês. Ele começa na Livraria Ideal, com o lançamento de um livro, ou uma manhã de autógrafo, ou o lançamento de um livro, uma manhã de autógrafo, e depois das 10h30 na Livraria Ideal, às 12h, na Sala de Cultura Leila Diniz. A gente tem feito um teatro infantil que tem dado muito certo, a sala tem ficado cheia, muita criança, as crianças interagem, participam. É um evento que tem dado muito gosto para a gente fazer, porque a gente está vendo um retorno grande. Professoras procuram a gente, perguntando quando que é o próximo. Eu vou até adiantar aqui, o próximo Giro Cultural é dia 13 de julho, às 12h. Vai ser a peça O Gato de Botas, com o grupo Infocos, Companhia de Teatro. Eles são ótimos, a gente tem dado muito certo essa parceria. E fica aqui o convite, já para o próximo Giro Cultural. É um projeto que a imprensa oficial, junto com a Prefeitura, junto com vários parceiros, a gente consegue executar esse projeto. É aberto ao público. É aberto ao público. Todos os eventos da Sala de Cultura são abertos ao público, ninguém paga nada. É um prazer recebê-los mais uma vez. E o projeto Jovem Aprendiz Música na Escola, é uma parceria com a Prefeitura de Niterói também, com a Fundação de Artes de Niterói. A gente recebe toda a última quarta-feira do mês, amanhã, às 12h30, nós teremos o coro do projeto Jovem Aprendiz, juntamente com o coro do IBGE, uma apresentação com várias músicas, MPB, música clássica. É um evento também que tem dado bastante certo. É um evento na hora do almoço, às 12h30. Amanhã, dia 26. Amanhã, dia 26. E é aberto ao público. É aberto ao público, entrada gratuita. De 12h30 às 13h30, aproximadamente, ele justamente é na hora do almoço. O pessoal moça, vai ouvir uma música, um ambiente refrigerado. É um evento também que tem dado muito certo. A gente está muito feliz. Essa parceria é uma parceria de sucesso. O Instituto Musical Brasileiro também, o IMUB, é parceiro nosso também com esse evento. E a gente tem recebido muito, muito elogio com relação a esses dois eventos pontuais da Sala de Cultura Leila Diniz. Eu tenho participado de alguns deles na Sala Leila Diniz e vejo, assim, uma multidão, ultimamente, comparecido para assistir às 12h, às apresentações dos artistas. e vejo aquele grande número de crianças lá. Uma iniciativa realmente belíssima. Acho muito interessante a presença dos pais incentivando os jovens. Eu acho isso extraordinário. Quanto aos lançamentos, eventos realizados na Alivaria, como a Ange Autógrafos, também tem sido muito interessante com a participação de membros das Academias Niteroense de Letras, Academia Fluminense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico de Interói, até membro da Academia Brasileira de Letras participou de uma manhã de autógrafos que foi o nosso querido Arnaldo Nisquier. Professor Nisquier, com certeza. Veio brindar a gente. É verdade. Bom, Zé Graúna, desta lista de pouco mais de 30 artistas que estarão na... Temos alguma desenhista inédita que estará estreando nessa exposição? É, nós temos duas artistas, uma com 16 anos, outra que já é, digamos assim, já é uma artista experiente, mas que é a primeira vez que ela está expondo. A Lacosta é uma menina que só tem 16 anos. Isso é uma estratégia que eu aprendi com o artista plástico Jorge Salles, o saudoso amigo, que as primeiras exposições que eu organizei, eu organizei com a ajuda dele, com alguns conselhos desse grande amigo. E uma coisa que ele sempre me falou, você, quando organizar uma exposição, se preocupa em lançar alguém, abrir portas para gente nova. Não importa se o trabalho ainda não é maduro, não importa se o artista ainda não está pronto, mas é um encaminhamento. É como você colocar um garoto que joga futebol junto com os cobras, e ele vai aprender alguma coisa. Então, eu sempre tive essa preocupação. A Lacosta, ela é a mais nova, ela tem 16 anos apenas, e a outra que também está estreando em exposição, apesar de já ser uma profissional de artes gráficas bastante experiente, é a Fernanda Ambrósio, que é aqui de Niterói, inclusive, ela reside aqui, mas é a primeira exposição dela. Então, essas duas são... São dois estreantes. São dois estreantes em termos de exposição. Certo. O número é pouco mais de 30. É, nós temos 33 artistas confirmadas. Voltamos à Renata. Renata, eu sinto que há um interesse muito grande de pessoas quererem participar das programações da Sala de Cultura Leira de Niche. O que é preciso fazer para se apresentar na sala? O que é necessário? Queria aproveitar para pegar o que o Zé Graona falou, dizer que a gente está com a exposição, lá na Sala Leira de Niche, Jovens Expressões, que é uma garotada muito criativa. O trabalho deles é um trabalho que me surpreendeu muito. Todo mundo que tem ido na sala tem gostado muito do trabalho, são só jovens, formandos da Escola de Belas Artes, da UFRJ. Muito bom essa leva nova de artistas que a gente está recebendo lá na Sala de Cultura. Então, Mônaco, a gente recebe projetos por e-mail saladecultura.imprensaoficial.rj.gov.br A gente faz uma avaliação, tem uma comissão que faz uma avaliação do projeto, a gente entra em contato com o artista. A Sala de Cultura é aberta para qualquer manifestação artística, desde artes plásticas, fotografia, cinema. Agora, a gente também está com um equipamento novo, que é um video wall com lousas interativas também, abrindo espaço para a área de cinema, de vídeo, áudio e vídeo também, a mídia em geral. E a gente recebe essas propostas. Se o artista quiser, se a pessoa quiser entrar em contato com a gente lá, será um prazer conhecer. Ou então por e-mail. Vou repetir, saladecultura.imprensaoficial.rj.gov.br. O telefone é 2717-5299. E a gente recebe qualquer tipo de projeto para qualquer manifestação artística. E há muitas pessoas interessadas, procuram. Tem, a gente tem um grande número já em cadastro, pessoas que nos procuraram e que a gente faz um cadastro, que a gente aprova a proposta até aprovada e a gente aguarda para o próximo ano. Enfim, a gente vai fazendo as exposições de acordo com a demanda que a gente tem. A gente tem tido muita proposta de teatro, de apresentações, texto falado. Muito bom. A gente tem tido um retorno muito grande do nosso trabalho. Passamos agora para o nosso Zé Grauna. Nós falamos em desenhistas estreantes. Você falou até em dois óbvios que estão... Sim. E dessa lista, Zé Grauna, quais são as mais experientes? Eu acredito que a mais experiente do grupo seja a Marguerita, que hoje mora nos Estados Unidos. É uma artista que trabalhou no jornal da Tarde, durante o período de 1975, mais ou menos nessa época. E é a primeira mulher a fazer desenhos para uma abertura de novela. Ela fez os desenhos da novela Urebu, uma novela, acho que era do Braulio Pedroso, se não me engano, também nos anos 70. Foi a primeira mulher a fazer o desenho animado para a televisão. Quer dizer, isso é uma pioneira. Hoje ela mora nos Estados Unidos, está se dedicando mais às artes plásticas, mas eu acredito que seja ela a mais experiente. Depois vem a Yara Souza, que acho que eu já citei hoje aqui, que passou pela Bloch, pela Abril, especialmente na Bloch, ela fazia caricaturas, era um trabalho fantástico, hoje reside no Rio Grande do Sul. A gente não pode citar a idade, porque mulher não gosta muito que a gente diga a idade. Mas são experientes, são pessoas com uma carreira vitoriosa, são mestras, a gente pode dizer assim, não devem nada a um grande Ziraldo, a um Borjalo, uma figura dessas, que elas são realmente referências para as artes gráficas. Eu me lembro que, quando Yara Souza surgiu, muita gente, às vezes, ficava na dúvida se era homem ou se era mulher, porque ela assinava, às vezes, botava só o Souza, então a gente nunca sabia. Mas isso mostra que a gente tem uma quantidade uma quantidade bem interessante de mulheres desenhistas fazendo quadrinhos, fazendo ilustração para criança, em literatura infantil juvenil, fazendo desenho animado, hoje é muito comum, tem um desenho animado hoje na televisão, Peixonalta, que é um desenho brasileiro, que é feito por uma mulher desenhista. Essas coisas ficam um pouco escondidas, e é legal que a gente traga essas mulheres um pouco para a frente das câmeras, para sair um pouco do anonimato. É verdade. Você falou, Mons, que eu voltei a minha direção, a Bloch. A Bloch é uma das grandes editoras que a gente tem. A editora Bloch. A Bloch e a Ebal, eu acredito que tenham sido as duas grandes formadoras de desenhistas e artistas gráficos no Rio de Janeiro. Você editou belas obras, inclusive o do Pedro Bloch. Sim. E também você falou na caricatura, e uma das obras marcantes da história da caricatura no Brasil é do Herman Lima. Herman Lima é o maior historiador. Muita coisa veio após o Herman Lima, mas todos tendo que dar uma espiada na pesquisação. em quatro volumes ele citou mais de 300 caricaturistas do Brasil Império até os anos 60. É fantástica aquela obra. É uma obra preciosa. Bom, Renata, fale um pouco sobre o sucesso da sala de cultura Leila de Lis. Os fatos, os momentos emocionantes que lá ocorreram. Eu gostaria que você nos falasse um pouco a respeito. A sala de cultura, para mim, foi um presente muito grande que eu ganhei, do nosso diretor-presidente, Haroldo Zagher, o idealizador da cultura na imprensa oficial. E a gente encarou isso com muita responsabilidade, né, Mônica? Você vem acompanhando o nosso trabalho desde sempre e acompanha tudo o que a gente viveu para chegar até aqui. Dois anos de sucesso. Queria até aproveitar para agradecer a todos os parceiros, todos que estiveram com a gente desde o início, apoiando a gente e levando música, levando artista, levando glória para a sala de cultura. Aproveitar para agradecer ao Grupo Mônaco de Cultura, na sua pessoa, muito importante para a sala de cultura. E dizer que... Eu não vou citar uma exposição especial que foi a marcante, porque todas, para a gente, são... Cada uma tem uma peculiaridade diferente, né? Cada uma tem um quê que chama a atenção. A gente tem tido, em média, o que deixa a gente muito satisfeito, média diária de visita de cinco pessoas. Você, falando isso, você acha que é pouco. Nossa, cinco pessoas só. Mas isso é uma média muito alta para a cultura, para uma sala de cultura de uma empresa pública, Zeta aqui, que pode me ajudar a falar sobre isso. Mas a gente tem tido um retorno muito grande do público. As pessoas que vão ficam encantadas. A gente costuma dizer, ah, isso aqui é um pequeno paraíso dentro de Niterói. E é verdade, né, Mônaco? É muito prazeroso. Eu sou testemunha do sucesso da sala de cultura Leila de Meio. É, com certeza. A gente trabalhou bastante, a gente vem trabalhando bastante, com muita seriedade. Eu tenho uma equipe de estagiários que são muito parceiros, são pessoas que estão lá para aprender, estão aprendendo, fazem de tudo. É uma equipe muito boa, que tem me atendido, atendido à imprensa oficial 100%. Zé Graúna, na sua opinião, qual a importância da sala de cultura Leila de Nis para o cenário cultural do nosso estado? Bom, a sala, ela é a prova cabal de que, quando as pessoas têm vontade política, elas conseguem realizar alguma coisa dentro de uma instituição pública. Eu fico imaginando que nós que trabalhamos com... Especialmente quem trabalha com artes visuais, quem pinta, esculpe ou desenha, tem uma dificuldade muito grande de encontrar espaço para expor. e, geralmente, você tem que participar de concorrências um pouco desleais, porque você tem que estar concorrendo com artistas consagrados e o novato, às vezes, fica de fora. A sala de cultura Leila de Nis abre espaço para todo mundo, em igualdade de condições. Então, eu acredito que o grande mérito, primeiro, é realizar um trabalho com clareza. Quer dizer, você vai à sala, leva... Eu levei o meu projeto lá, fui atendido, a gente conversou, o que não é possível se explica por que não é, a gente vai batalhar para que seja possível, e o que for possível vai ser feito da melhor maneira possível. Quer dizer, eu acredito que... A sala Leila de Nis representa a possibilidade de qualquer espaço público fazer cultura com uma verba pequena. sem grandes patrocinadores. Eu acho que esse é o grande mérito da sala. Considerações finais. Eu agradeço muito pela oportunidade, eu espero que o pessoal aqui de Niterói veja a exposição da Leila de Nis, essa exposição Ela por Elas. Ela abre agora dia 3 de julho, é aberta ao público, não precisa de convite, não tem listinha na porta. 3 de julho, as que orarão... Abre a partir das 18 horas. 18 horas. Eu espero todos lá, inclusive, a sua pessoa. Estaremos juntos. Renata, considerações finais. Fica aqui também o convite para a exposição Ela por Elas, Leila de Nis nos traços das desenhistas brasileiras, 33 artistas, como já foi falado, pintando, desenhando, esculpindo a Leila de Nis de várias maneiras. Vocês vão se surpreender, os trabalhos estão muito bonitos. O Zé é muito caprichoso, muito carinhoso com as obras. E para a sala Leila de Nis, é uma honra ter você como curador da exposição. A gente está muito feliz com isso, muito satisfeita. E agradecer a todos, e convidar a todos para a exposição, dia 3 de julho, às 18 horas, na sala de cultura Leila de Nis. Muito obrigada. Muito obrigada. Despeço-me agradecendo as presenças de José Roberto Lopes, o Zé Grauna e de Renata Palmeir em nosso programa. E também aos nossos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da nossa querida psicóloga e acadêmica Elisabeth Duvalho. Muito obrigado a todos e até a próxima. Situado no prédio da Biblioteca Central, o LACORD, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos, realiza serviços de conservação, restauração e reencadernação em livros e documentos da Universidade. O LACORD é um órgão muito importante para toda a superintendência porque ele visa conservar e restaurar a documentação de obras raras de toda a universidade, acervo bibliográfico, e também fazer, em cada unidade, nós temos oficinas de pequenos reparos que atendem as necessidades imediatas de conservação dos livros de bibliografia básica. A gente está trabalhando com a conservação das obras de uso e a gente vai começar um trabalho de restauração das obras raras e especiais da universidade. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de higienização e acondicionamento dessas obras, aguardando que, futuramente, a gente vai ter uma nova estrutura, o LACORD está sendo reestruturado e a gente vai ter um maquinário próprio para fazer toda a conservação ou a restauração das obras raras e especiais. Para atender a demanda das inúmeras bibliotecas da UF, o LACORD implantou as oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas ficam nas bibliotecas e recebem treinamento e equipamentos do LACORD. Hoje, a gente está trabalhando firme nas oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas têm a função de fazer com que, toda vez que tem algum problema, soltou uma folha, a capa, pelo uso, a gente vai... Essas oficinas têm a função de fazer com que esses reparos sejam feitos e sejam feitos de uma forma mais rápida possível, de forma que esse livro volte o mais rápido possível à circulação. São séries de etapas até que o livro fique pronto novamente. Num primeiro momento, ele sai do acervo, quando a gente identifica que ele está em condições ruins, passa por uma parte de higienização e de limpeza, onde a gente limpa as folhas, apaga riscos, tira durex, todo o material danoso para o livro. Numa fase posterior, nós reparamos algumas folhas que estejam rasgadas, que estejam danificadas. E, depois disso, a gente faz o preparo da lombada, que é uma parte muito importante, porque é a lombada que vai dar essa sustentação para o livro. E a fase final é de preparo da capa, da nova capa deste livro. A partir de um processo que a gente usa determinados materiais para preparar uma nova capa e, dentro do possível, utilizar também a capa inicial, a capa original desse livro. A gente está fazendo treinamento de mais ou menos 20 pessoas por semestre. As pessoas são treinadas e a biblioteca vai receber um kit, recebe um kit com todos os materiais necessários para fazer o trabalho de conservação nas oficinas de pequenos reparos. Com isso, a gente faz com que todo o livro seja processado na biblioteca, não tenha necessidade de vir para o lacor. O que a gente pode perceber também é que os próprios usuários elogiam esse trabalho. Quando pegam um livro já restaurado, eles sentem o cuidado que a gente tem para oferecer para eles sempre e melhor um serviço. é isso, né? aqui, sabe que semana passada eles me deixaram no ar sem me avisar e eu estava, estava brincando aqui, né? E entrou o programa, eu falei, gente, vocês estão me deixando pagar um mico, uma coisa pavorosa, morri de vergonha depois, mas acontece, né? Coisas de programação ao vivo. Mas hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que eu tenho muito carinho por ele, porque você foi a primeira pessoa que me recebeu quando eu cheguei aqui para fazer a primeira programação. Foi a primeira pessoa que eu encontrei quando entrei aqui no prédio da UF, Antônio Carlos. Foi a primeira pessoa que me deu, assim, aquele boa tarde, seja bem-vinda. E isso me marcou profundamente. Sabe? Então eu quero aproveitar a programação de hoje, que a gente está trazendo você aqui para você falar dos seus trabalhos aqui dentro, né? Porque você desenvolve mais de um tipo de trabalho. E eu estou te trazendo aqui, acima de tudo, para te fazer esse agradecimento. Como foi importante para mim entrar aqui nesse prédio, né? Abrir aquela porta e ser recebida por você da maneira como eu fui recebida, com aquele boa tarde. Como isso calou fundo em mim e como isso cala fundo todas as vezes que eu entro aqui no prédio e você me dá esse boa tarde e essa acolhida com esse carinho. então eu quero te fazer nesse momento todo o agradecimento desse carinho e dessa acolhida que você tem me dado durante esse tempo que eu entro aqui no prédio para fazer o programa e você sempre generoso, né? E acolhedor e afetivo dessa forma. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer, não esperava por isso. Estou até emocionado. É, mas você é uma pessoa muito especial. Eu não esperava, juro por Deus. Me deixou até assim. Mas é a minha maneira de ser com todos aqui. E é uma maneira muito bonita de ser. Todos amigos. Que você possa ser exemplo para muitos colegas seus de trabalho, né? Pessoas que militem à sua volta, porque realmente isso faz uma diferença muito grande, né? Principalmente nos dias que a gente está vivendo. E eu te trouxe aqui hoje, não foi para você ficar triste, não. Eu sei que a emoção é de alegria. A emoção é de alegria, não é de tristeza. Mas o que eu quero é que você hoje fale para a gente um pouco mais do trabalho que você vem fazendo, porque é um trabalho que eu venho percebendo, que é muito abrangente, cada vez é mais abrangente, né? Porque você tem muitos talentos. E eu hoje gostaria que a gente pudesse abordar para o telespectador esse seu talento em relação ao esporte, né? Que você está desempenhando hoje na nossa Rádio Escuta, aqui da UF, né? Que funciona na pontuação FM 98.7. Isso, né? Então, vamos falar um pouquinho desse trabalho que você faz na Rádio Escuta? Vamos, todo prazer. O nosso programa é o seguinte, é um programa ligado ao futebol, né? Da onde eu também participei, joguei. Então, eu fui convidado pela Eleuza Mancini a fazer um programa esportivo. A Eleuza é a que coordena a programação? Ela é a coordenadora da rádio, né? Junto com o Juliano e o diretor, é o Claudio Salles, né? É que me fez esse convite. E eu falei, bom, como eu joguei futebol, vamos falar sobre futebol. Aí começamos a botar os nomes, né? E escolher, escolhemos o futebol da galera, né? Aí ficou o futebol da galera e nós começamos. Falei, bom, nunca fui uma rádio, como é que eu vou fazer? Comecei a criar pelos jornais os acontecimentos, os fatos, né? Os times, o campeonato. E aí comecei a criar outras coisas também dentro do futebol, porque o programa foi desenvolvendo e eu me sinto muito bem com isso. Agora, me diga uma coisa, Antônio Carlos, você desde criança praticou esporte? Desde criança eu joguei bola, pelada, campeonato de futebol de salão, futebol de campo também. E aí eu fui pegando conhecimento, maturidade do que era o esporte. E como eu gostava muito, porque eu saía de manhã, 8 horas da manhã de casa e só chegava à noite, porque era bola direto. Você chegou a jogar no Vasco? Cheguei a jogar, aí comecei pela escolinha do Vasco e fui galgando, né? Fui subindo, devido ao meu futebol, aí fui parar em São Januário. E lá eu desenvolvi meu corpo atlético, meu futebol, conhecimento também, que tem que ter muito conhecimento, como o Roberto Giramite, o Abel. Muito pouco com o Abel, mas o Gaúcho, que foi o treinador do Vasco também, foi um grande companheiro meu dentro de São Januário, me ajudou muito. E eu cheguei até um estágio, eu treinei com o Roberto Pinto, que foi do Bangu, um grande jogador do Bangu, foi meu treinador e fui. Tive problemas de contusões e muita coisa, mas foi muito bom, muito maravilhoso. Para a minha vida, hoje eu digo que o futebol me ajudou muito. E aí veio o Calhar, o Futebol da Calheira, onde eu faço esse programa maravilhoso, todas as terças e sexta-feira, que eu me sinto super bem em estar fazendo. Pois é, e como é, então fala para a gente, como é que é a dinâmica da programação? Você interage com o seu ouvinte? Como é que é que ele se comunica com você na hora que você está fazendo a programação? A programação é composta de esporte e mais que tipo de outra atração que a programação leva para o ouvinte? É, é o seguinte, eu comento sobre Flamengo, Botafogo, Vasco, Seleção Brasileira, Copa das Confederações, Campeonato Brasileiro... Futebol de uma maneira geral. Prova no geral. E falo sobre a URF também. O meu programa, eu quero avisar aqui os amigos, os companheiros, que toda terça e toda sexta-feira eu falo neles. Tá, o programa vai ao ar todas as terças e sextas, às 18h40. 18h40, é, então... E ele tem a duração de uma hora e 15 minutos. Uma hora e 15, por aí. Uma hora e 15. Então, gente, toda terça e sexta, às 18h40, inicia a programação e ele tem uma duração de uma hora e 15. Uma hora e 15, eu faço o programa com o Carlinhos Sandi, que é um amigo meu, e fica aí ele, né, falando sobre o Flamengo, Botafogo, essas coisas todas. E também o telefone da rádio, que é o 262929. Fica à disposição do ouvinte. Fica à disposição do ouvinte. Para o ouvinte entrar em contato com vocês? Isso. Ah, então você vai dar esse telefone aqui no ar. Pode passar esse telefone para o nosso telespectador. É o 26292929. E também tem o site, que é www.radioscuta.uf.br. É só você acessar. Vamos repetir o telefone? 26292929. Tá lá na telinha, lá, ó. Então, esse é o nosso telefone da nossa Rádio Escuta Maravilhosa. Então, viu, você que quiser entrar em contato com o Antônio Carlos pelo telefone para trocar umas ideias aí, né, sobre esporte, né, ele faz isso com muito boa vontade, faz isso muito bem. É verdade. A gente comenta também sobre coisas que acontecem na universidade também. Teve agora a UF Mulher, que foi lá em Friburgo. Nós divulgamos, tem o Jongo, tem a UniTV também, que eu falo da UniTV. Convido as pessoas para que venham conhecer o Projetos. Então, rola isso tudo também dentro do futebol. Música também, verso também, de amor eu falo, umas coisas que eu escrevo às vezes, né, e muita coisa, muita coisa boa que vai surgindo assim, né, esse problema que está acontecendo na nossa cidade, né, da greve. E peço para que as pessoas não façam coisas horríveis de estar quebrando, danificando o patrimônio que é nosso. Ah, você está falando em relação a essas manifestações agora que estão havendo da sociedade de uma maneira geral, né, em prol de uma reivindicação, né, de uma administração dos governos em termos de, da gente poder desenvolver a cidadania de uma forma, não é, mais ampla, é, e da gente poder, de certa forma, ter uma melhoria aí de educação, de saúde, segurança pública, transporte, de uma maneira geral, né, a importância disso. Porque o esporte, ele traz isso, né, ele traz, eu tenho amigos meus que já vieram até no programa do doutor Daniel, né, Valtinho, que ele faz um trabalho com o Gerson, muito bacana, que é só com crianças, né, tem um Carlin Sanji também que faz um futebol e também para crianças também, entendeu, para puxar eles para o esporte, para com o esporte. Antônio Carlos, o esporte ensinou a você a ter disciplina, a cuidar melhor do seu corpo, da sua saúde, como é que foi a experiência do esporte na sua vida? Olha, com o corpo eu me cuidava muito, cuidava muito. E você continua cuidando, né, você tem o perfil físico, você tem... Tem, eu me cuidava muito, fazia muita musculação, muita massagem, né, tomava muita massagem muscular, e tomava muita vitamina também, né, e... E a sua alimentação? Era uma boa, graças a Deus. E hoje, como é que é a sua alimentação? Olha, eu não vou dizer, porque a gente trabalha e tudo mais, mas eu procuro comer muita carne branca, eu como muito pouca carne vermelha, eu não sei porquê, minha filha também não come, o meu outro menino também não é muito enxergado a carne vermelha, eu procuro muito comer carne branca e muita salada, eu como muito essas coisas assim. Então você é cuidadoso com a sua alimentação? É uma coisa que você é disciplinado também? Eu acho que eu aprendi isso dentro do Vasco, dentro do futebol, porque você tem que se cuidar, porque se você não se cuidar, você acaba muito rápido. Se eu preparo o físico, porque é muito puxado, o treino é muito puxado, nós saímos do treino, íamos almoçar em frente a São Januário, e tinha uma pensão, que era do Vasco, a gente se alimentava ali, era leite, era tudo, tudo fruta, entendeu? Então você tomava glicose, você tomava medicamento para musculatura, isso pelo médico orientado, o toalhinho, que era o médico nosso, que passava a medicação certa para você tomar ali, então você tinha um preparo, era uma máquina, ninguém me segurava não, porque na velocidade, no campo... Você disse que na época que você serviu o Exército, você foi assim, recrutado pelo Exército de uma maneira muito especial, pelo fato de você estar fisicamente muito apto, né? Muito, muito, já tinha um caminhão lá do paraquedista para me levar, e eu com o documento do Vasco, falando, meu amigo, eu sou jogador, poxa, eu... Tamanha a sua performance física. Ele falou, poxa, meu amigo, de jeito que você está aí, você está excelente para ir para o paraquedista, tem um caminhão ali, aí eu falei, não, 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 está aqui, aí, liberado e tudo mais. Pois é, mas e hoje, Antônio Carlos, confere, você está com que idade? Eu estou com 53 anos. Está muito bem. 53, graças a Deus. Você tem quanto de altura? 1,82 m. E pesa quanto? Estou com 78, 78 quilos. Está bem, realmente você pode ser exemplo aí de perfil físico, né? É, eu sempre tive, quando eu estava no Vasco, muito mais musculatura. É. Eu tinha só musculatura, e o pessoal falava, não queria coisa, não, minhas pernas muito bonitas, musculosas, não sei o que, aquelas coisas todas, as garotas, né? É, não falo nem no sentido estético em si, que não é isso que a gente está buscando. Mas, em termos de saúde mesmo, né? Saúde é excelente, né? De ter um físico saudável, né? Excelente, excelente mesmo. E preparo físico, eu até evitava depois do treino, essas coisas, brincadeira final de semana na rua, eu não gostava muito de jogar, porque a minha velocidade, o meu corpo para com o pessoal que jogava, eles não conseguiam me pegar, porque eu tinha medo deles me machucar, devido a minha velocidade e a minha agilidade dentro do campo. Sei. E até hoje você sente que é assim? Você é uma pessoa tão ágil em relação às pessoas, porque você só pode, de certa forma, usar, e porque o negócio de comparação é uma coisa meia burra, né? Porque como é que você vai comparar áreas com bugalhos, né? Comparar uma pessoa com a outra é uma coisa, cada organismo é um. Mas, de certa forma, se a gente for usar isso, algum tipo de comparação para efeito estatístico, alguma coisa assim, só poderíamos comparar você com pessoas da sua faixa etária, né? Quer dizer, em relação a pessoas da faixa etária, você se vê numa condição privilegiada em termos de condições físicas e de saúde? Acho que sim, né? Eu acho que sim, com certeza, porque eu já joguei futebol de areia, que é pesado, e eu me saí muito bem. Que coisa boa. Muito bem mesmo, eu até fiquei assim comigo, entendeu? De aguentar isso tudo dentro ali do futebol, né? Gol, colocação, ângulo, visão, entendeu? Porque você aprende muito isso. Então, eu tenho isso até hoje comigo. Eu acho que, devido até à maneira de eu tratar as pessoas, tem a ver com isso também. Porque eu tenho a visão, eu sei ver as pessoas, o comportamento. Eu trabalho numa portaria aqui do prédio, na segurança. Então, acontecem coisas ali de pessoas de fora, não funcionários, não. Mas pessoas de fora, que chegam às vezes agressivamente. Eu já trabalhei no Antônio Pedro também, fui chefe lá no Antônio Pedro da segurança. Então, eu trabalhava na emergência. E aí, eu falava sempre com a rapaziada, olha, galera, vocês têm que saber receber as pessoas, porque quem vem para cá, vem com problema. Então, você tem que entender o problema daquelas pessoas para você poder resolver. Porque se você bater de frente, você vai arrumar um problema. E, graças a Deus, nunca teve nada comigo ali dentro. É, foi verdade. Pelo contrário. É, você tem um discernimento muito bom dessa... Você tem essa visibilidade muito ampla, não é? Eu acho que foi por isso que a Eleusa me chamou para fazer o programa, porque ela falou, Antônio Carlos, você tem um jeito, como a senhora também... Também falou da sua maneira, de ser e tudo mais. Eu posso estar com o problema que for, mas eu estou sempre... Entendeu? Eu chego aqui seis horas... É, você é muito receptivo, é uma pessoa que faz uma acolhida muito afetiva, né? E isso é muito importante para quem está chegando. E mesmo para quem convive, mais importante ainda para quem está ali em todos os momentos nessa convivência. É, eu procuro tratar como se fosse todos aqui uma família. É, é. Mas é o que a gente sente aqui dentro. É, é maravilhoso. Eu, quando chego aqui... É muito bacana. A gente já sobe essa escadaria que eu chego aqui. Eu chego aqui botando a alma pela boca, ainda mais agora, depois da dengue. Mas, quando eu chego aqui, que eu olho para o Manuel Inácio e vejo aquele sorriso e olho para vocês todos e, sabe, abraço, beijo, carinho, coisa... Olha, isso não tem preço, gente. Bacana, é bacana. Então, eu me sinto maravilhosamente bem, maravilhosamente gratificada com isso. Também. E quando eu entro ali, que eu já olho para você e você me dá aquele sorriso... Obrigado. E me dá aquele boa tarde. Obrigado, muito obrigado. Olha, é uma coisa maravilhosa. É que nem quando eu saio do programa, quando eu faço o programa, eu saio assim com um prazer, sabe, com uma satisfação. Eu não sei quantas pessoas estão me escutando, quem está me escutando, quem são aquelas pessoas. Mas eu saio dali, assim, bem comigo mesmo. Pois é, então, vamos falar mais um pouquinho especificamente agora da programação em si, da programação que você faz. Certo. Desses contatos todos que você tem feito dentro da programação que você faz, te passa, assim, algum contato que você tenha feito, que registrou mais, que você tenha vontade de falar um pouco sobre ele, de alguma pessoa que deixou alguma coisa, ou que colocou alguma coisa que você tivesse vontade de abordar aqui para a gente? Dentro do programa? Dentro da programação. Dentro da programação. Olha, tem a parte, vamos dizer assim, do futebol, eu tinha vontade, assim, de trazer um jogador que está na atual, jogando em qualquer clube, eu acho que o Botafogo, eu tinha essa vontade de resgatar. E o que está faltando para isso acontecer? Olha, o que está faltando para mim é tempo, tipo, de eu ir ao estádio, tipo, a São Januário. Se eu for a São Januário, eu consigo. Eu consigo uma entrevista com o Roberto Dinamite. Eu consigo uma entrevista com o jogador. Entendeu? Porque, se eu chegar lá, eu fui jogador ali. Então, eu tenho como chegar até ele, não digo o Roberto, por ser presidente, mas até um jogador. Sabe, se eu falar sobre o programa da universidade, eu tenho certeza que eu vou ter uma entrevista. Isso é que eu tinha vontade. Então, você quer fazer isso? Eu quero. Então, não coloca no passado, eu tinha vontade, mas diga aí, eu tenho vontade e eu vou fazer. É um sonho que eu tenho de trazer um atleta profissional de qualquer clube, quer que seja, não é só do Vasco, pode ser do Flamengo, do Botafogo. Trazer um profissional até nós, aqui, no prédio, até aqui, numa entrevista, possivelmente. E na rádio. Isso aqui é o meu sonho. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Pois é, mas são sonhos que podem ser realizados com toda tranquilidade. Pode, com certeza. Você não está sonhando coisas impossíveis? Não, não, não. Você está sonhando coisas perfeitamente possíveis? Dentro do futebol e da área que é, há possibilidade. Agora conheço, né? E até mesmo eu tenho o doutor Éboli, que é meu padrinho, ele é ligado muito a Roberto Dinamite, que eu vou até pedir a ele se tem como ele conseguir isso para mim, para nós. ver o Carlos Eduardo, que é o filho dele, Dudu, ver que também faz o jornalismo de campo na CBM. Vou ver se eu consigo falar com ele para resgatar aí um jogador para a gente aí. Com certeza, e eu tenho absoluta certeza que essa programação sua, ela vai num crescimento, ela vai numa progressão geométrica, não tenho a menor dúvida. Eu não esperava, sinceramente. Eu acho que você é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa simpática, é afetuosa, né? É uma pessoa generosa. Então, tem tudo para dar certo. É, eu não esperava como na rádio, o futebol da galera, até onde ia, né? E como seria e como ia proceder durante esse tempo todo. Já tem quase um ano que eu estou fazendo. E chovendo, o que for, eu estou aí. Agora, está assim, de uma maneira crescendo, está fluindo bem. Eu, às vezes, eu fico assim, falo para o Carlinho, por que eu estou fazendo e não sei o que está acontecendo. Porque eu na rádio me transformo, né? Assim, sei lá o que vem, aí eu vou embora. E aí pergunto, Carlinho, e aí? Como é que foi? Ele, cara, maravilhoso. Pois é, mas o retorno não está sendo bom na hora que você está fazendo o programa? Chove, telefone, ama? Chove, ligam, ligam, entendeu? Falam com ele na rua porque ele tem uma comunicação maior do que eu, porque eu fico muito preso devido ao trabalho, ele é um cara solto. Então, eu tenho meus cartões, ele dá meus cartões no programa, até o cartãozinho já tem, que até foi ele que fez. Ou já tem uma camisa, depois vou mandar uma camisa para a senhora do futebol da galera. Opa, então pode mandar. Entendeu? Um brindezinho. Então, já tem brinde, ela já tem a longa marca, que é o futebol da galera, que é esse que está aqui, estampado na nossa camisa. Está bonito, olha. Daqui até em cima, estampado na camisa, entendeu? Muito bacana. O futebol da galera, olha lá. Isso, 98,7. Antônio Carlos Cândido. Todas as terças e sextas. O site, né? E o telefone que é o 26292929. Então, pessoal, olha aí, aproveita, porque o Antônio Carlos é uma pessoa que realmente tem talento para isso, gosta, curte. Muito, 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 muito. E, com certeza, esse programa vai ter um crescimento muito grande. Agora mesmo, com esse programa da senhora, agora mesmo eu acho que vamos bombar. Vamos bombar? Uma coisa eu te garanto, Antônio Carlos, a identificação que eu vejo da minha pessoa com a sua, é porque eu, quando era criança, gostava também de bater uma bola com os garotos. Isso, a senhora me falou. Só que, quando eu falo isso hoje, as pessoas riem de mim. Engraçado, não posso falar isso porque todo mundo ri, eu não sei qual é o problema. De uma garota com seis anos de idade, sete, oito, nove, jogar bola na rua com os garotos. Não há problema nenhum. Eu sempre joguei. Gente, eu faço uma embaixadinha, legal. Me dá uma bola, aí que eu faço. Se eu soubesse ter trazido uma bola. Não dá mais para ir para a rua driblar, tentar fazer gol, correr, aí realmente não tem preparo físico para isso. Mas, olha, se me der para fazer uma embaixadinha, eu não faço feio, não, hein? Ah, então vamos lá. Agora, quando eu falo isso em qualquer lugar, eu já pensou na Academia Niteroense de Letras, no Senado Fluminense de Letras. Eu, quando falei isso, quando fui entrevistada pelos meus colegas, eu senti aquele silêncio, todo mundo ficou mudo, meu Deus do céu, ela estava falando um sacrilégio. Eu falei, minha nossa senhora, será que eu cometi algum adultério, alguma coisa? Gente, mas a minha infância foi assim. Eu jogava, eu fazia tudo que menina não faz. Certo. Eu jogava bola de gude com os garotos na rua, eu soltava cafifa, eu jogava futebol, tanto que eu levei tanta bolada no estômago, que um dia eu entrei em casa, a dor era tão grande, eu entrei tão aquada, que o meu pai falou comigo, ó, vou te falar uma coisa, se você continuar levando bolada no estômago, a próxima vez que você entrar, aqui dentro de casa, eu vou te proibir de jogar bola na rua. Você pergunta, a senhora brincou de garrafão? Não, garrafão não. Não brincou, né? Carniça. Carniça? Carniça. Bandeirinha. Isso, muito bandeira. Peteca, a gente jogava muito. Agora, futebol era a minha preferência. Tanto que futebol não era só futebol de rua, em casa era futebol totó. Totó, isso. Eu vou te dizer por que isso, você vai me perguntar, ah, você tinha irmãos mais velhos. Não, eu era filha mais velha, eu tenho um irmão que é mais novo que eu, nove anos. Mas não é isso, é que eu tinha tios, os irmãos de minha mãe, o meu tio mais novo, irmão de minha mãe, o Luiz César, eu acho que era uns oito ou nove anos mais velho que eu. Então, ele estava adolescente e eu estava ali pelos meus seis, sete anos de idade. Então, eu ficava atrás dele, ele jogava futebol, pelado ali em frente de casa. A gente morava ali na Pereira Nunes. Naquela época, passava um carro de uma e uma hora. E a gente ia para a rua jogar. E jogava mesmo, numa boa. E eu andava em bicicleta de menino, eu não andava por cima do quadro, porque eu não tinha tamanho para isso. Então, eu enfiava a perna por entre o quadro da bicicleta e andava. Então, eu brincava de tudo quanto era brincadeira com os meninos. E adorava as brincadeiras de menino. Mas, quando eu falo isso hoje, as pessoas olham para mim e dizem... Sabe, parece que eu estou cometendo um sacrilégio, uma coisa... E eu adoro lembrar da minha infância. Hoje, eu acho maravilhoso pegar meu neto, por exemplo, levar para o quintal lá de casa. Lucas, vamos bater uma bola? Vamos, bora, bora. É muito bom. Sabe, é maravilhoso. Mas, é pena que eu já não consigo correr, que eu já fico esbaforido, né? Fazer o quê? Aí, é pedir demais. Mas, isso aí é bom. Teve essa infância como ativo também. Pois é. Tônio Carlos, finalzinho, estourando o nosso tempo. Sim. Eu falo muito, né? Fala. É, pois é. Não, mas é bacana. Pois é. Hoje, eu me empolguei. Não, mas, está vendo como é que é o futebol? Hoje, eu me empolguei. Está vendo como é que é o futebol? Isso é o futebol. Então, olha só. Para encerrarmos, mando uma mensagem afetuosa para o nosso telespectador e vamos fechar. Bom, eu, primeiramente, eu queria agradecer a senhora pelo convite, a essa equipe maravilhosa que está aqui nos apoiando, né? E dizer para a galera que curte futebol, né? Que é o futebol da galera, que a coisa mais gostosa que eu sinto é fazer o meu programa. Vocês não têm noção o quanto eu me sinto, né? Então, eu quero deixar para todos, ouvintes, que eu fico muito gratificante com esse prazer. Gente, futebol da galera, FM 98.7, Rádio Escuta, com Antônio Carlos Cândido. Todas, terças e sextas, às 18h40. Ó, meu beijo para você que nos assiste. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Deus te abençoe.